Francisco ficou todo feliz com o tênis novo e as roupas que escolheu. Eu estou lá no albergue. O pessoal do albergue não tem o poder aquisitivo para comprar as coisas. Então, isso aí é bem-vindo essa doação. E a fila era grande para que outras pessoas também pudessem escolher. A doação de roupas foi uma das possibilidades oferecidas no evento que celebrou o Dia Mundial dos Pobres. Teve corte de cabelo, manicure, assistência jurídica e psicossocial. Hoje, nesse dia que nós estamos comemorando o Dia Mundial dos Pobres, a gente vem com esse projeto para que eles pelo menos conheçam os direitos que eles têm, porque muitas vezes eles nem conhecem esses direitos. Antônio aprendeu a fazer um chaveiro artesanal. É legal, eu estava até falando com ele, agora vou até trabalhar com isso, vender chaveiro. A oficina é uma forma de capacitação para que quem está em dificuldade hoje possa mudar esse quadro. Faltam políticas públicas e o acesso às que existem nem sempre é fácil. É preciso investir para que no futuro a pobreza diminua. Educação de qualidade é a única maneira de fazer com que as pessoas vulneráveis tenham condição de criar a sua trajetória pessoal, autônoma, autêntica, não há outro caminho. Para os que precisam de auxílio, a esperança é que os cristãos façam sua parte. Eu penso que não existe cristianismo sem compromisso social, porque o cristianismo ele brota da pessoa e da mensagem de Jesus, do evangelho. E o evangelho ele tem uma dimensão social, né? Viver a fé é você viver o amor que se desdobra em ações de solidariedade. Obrigado. Obrigado.